Oi, 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 meu povo! Bora lá pra diquinha rápida? Gente, tô fazendo aqui esse pé do vaso, tá? Que esse aqui já tá pronto, que é da primeira encomenda. E agora tem que fazer outro pé do vaso, desse mesmo jeito aqui, no azul também, tá? E aí, eu lembrei de gravar pra vocês como que eu faço o pé do vaso, que é super mais fácil, que eu já vi algumas dicas, não lembro de onde foi que eu peguei. Mas, vamos lá, vou deixar gravado aqui pra vocês. Ó, pra fazer essa parte aqui do pé do vaso, vocês vão começar fazendo 20 correntinhas, né? 20 correntinhas, aí vai vir aqui. Vou pegar o que eu tô fazendo pra explicar melhor, ó. Eu fiz 20 correntinhas e prendi ela aqui, ó, com ponto baixíssimo. E depois eu vim com ponto baixo até do outro lado. Aí, aqui desse outro lado, eu fiz 23 correntinhas. Por quê? Porque três correntinhas dessas 23, eu vou usar pra voltar, né? Pra fazer o primeiro bloquinho aqui, ó. Primeiro bloquinho de pontos altos. Que nesse jogo que eu tô fazendo, no caso, seriam três pontos altos separados por duas correntinhas, né? Então, a cada cinco correntinhas aqui, equivale a um bloquinho de três pontos altos separados por duas correntinhas. E aí, eu fiz as 23 correntinhas aqui desse lado, e já voltei fazendo os bloquinho, que agora eu vou continuar aqui desse lado aqui. E vou aqui até o finalzinho aqui dessa correntinha. Espero que vocês entendam e tenham gostado. Olha aí, gente, como que fica, ó. Fiz a primeira carreira, dei a volta tudinho, né? E aí, ó, finalizei aqui agora. Agora, é só eu voltar fazendo as outras carreiras de vai e vem. Espero que vocês tenham entendido, tá? Por que que eu faço assim? Porque eu acho melhor fazer assim do que fazer aquela outra aula que as professoras ensinam no vermelhinho. Ah, faz 20 correntinhas, amarra aqui, depois você começa desse outro lado e assim por diante, né? Então, acho que assim é bem mais fácil. E aí, ó, foda-se. E aí, ó, foda-se. E aí, ó, foda-se.